Olá alunos do nono ano, sou o professor Diego Boing e estou aqui para mais uma aula de matemática. Só que antes de iniciarmos a nossa aula, vale relembrar os recadinhos de sempre. Você que tem acesso ao Clésum, lembre-se de realizar as suas atividades obrigatórias, pois elas contam presença para vocês. E as possíveis atividades que o seu professor posta lá também no Clésum, é importante que você realize para que você tenha nota, além das presenças, também tenha nota aí. E você que não tem acesso ao Clésum, você entra em contato com a sua escola e veja a melhor forma de você estar retirando essas atividades. Essas atividades para você que busca na escola, conta a sua presença e também conta a sua nota. Beleza? Bom, na aula passada, a gente estava falando ali de exercícios sobre os zeros da raiz, não é isso? Não, onde a gente falava dos zeros da função quadrática, zeros ou raízes da função quadrática. E aí, pelo que eu me lembro, a gente tem um exercício para corrigir, bem no finalzinho, deixei um exercício para vocês, para que a gente pudesse fazer a correção na aula de hoje. Vamos fazer a correção dele aqui. Se você não lembra, era o exercício 6, está lá então, dada a função quadrática, y igual a ax quadrado mais bx mais c, analise se essa função possui raízes reais, se elas são iguais ou distintas, e se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo de acordo com os seguintes valores. O a vale 2, o delta vale 11, aqui o a vale menos 3, o delta 1, aqui o a vale 1, o delta menos 25, e aqui o a menos 1 e o delta é igual a 0. Vamos falar de cada um separadamente, mas lembre-se do seguinte, o valor do a vai dizer para a gente da concavidade, se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Então, nesses que estão aqui, se o a é positivo, a concavidade é voltada para cima, se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Já o delta vai dizer para a gente se tem raiz ou não, raiz real ou não, e se tiver raiz real, raízes reais, se elas são iguais ou distintas. Se o delta é positivo, maior do que zero, então vão ser raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, significa que as raízes são reais, mas são iguais. E se o delta for negativo, é porque não tem raiz real. Ok? Beleza? Então vamos lá. Analisando o item a aqui, o a é positivo, é 2, 2 é positivo. Se é positivo, concavidade voltada para cima. O delta também é positivo. Se o delta é positivo, significa que temos aí uma função com duas raízes reais e distintas. Ok? Olha só, está lá, né? Se o delta é positivo, duas raízes distintas. Corta o eixo x em dois lugares distintos. Concavidade voltada para cima, o a é maior que zero, né? No caso, o a vale 2, então está tranquilo, né? Está lá, concavidade voltada para cima, porque o a é positivo. Duas raízes reais e distintas, porque o delta é positivo. Item b. Opa, agora o a, ele é negativo, menos 3. Menos 3 é negativo, concavidade voltada para baixo. O delta, ele é positivo. Então tem que cortar o eixo em dois lugares, duas raízes reais e distintas. Está lá, então. Concavidade voltada para baixo, duas raízes reais e distintas. Item c. O a vale 1 e o delta, menos 25. Bom, se o a vale 1, 1 é positivo. Positivo, concavidade voltada para cima. O delta é menos 25, é negativo. Se o delta é negativo, não tem raiz real. Se não tem raiz, não pode cortar e nem tocar o eixo x. Perceba que o gráfico está todo acima do eixo x. Beleza? Então, concavidade voltada para cima e não possui raízes reais. Item d. O a vale menos 1, concavidade voltada para baixo. O a vale menos 1, é negativo, para baixo. E o delta é igual a zero. Toda vez que o delta é igual a zero, significa que as raízes são reais e iguais. No gráfico, significa que ele só toca o eixo x. Ele não vai cortar o eixo x. Ele chega, toca, onde toca, ele já volta a descer. Nesse caso, né? Então, está lá, concavidade voltada para baixo. Duas raízes reais e iguais. Se você resolver a fórmula de Bhaskara, num caso desse daqui, você vai perceber que o x1 e o x2 são números iguais. Beleza? Ok. E agora, nessa aula? Nessa aula, a gente vai falar de um outro ponto bem importante. É o vértice, né? A gente vai ver ali que o vértice tem a sua importância, principalmente na construção de gráficos, ok? A gente calculou o vértice, já sabemos como calcula o vértice. A gente já viu as formulazinhas que determinam ali as coordenadas do vértice para a gente. Usando aquelas formulazinhas, a gente vai utilizar aqui para construir gráfico e para resolver alguns outros problemas que envolvem o vértice, ok? Veja só. Então, só retomando aqui, que dá função quadrática. Nós temos isso aqui como lei de formação, f de x igual a x² mais bx mais c. Você pode até perguntar o seguinte, mas professor, às vezes aqui aparece um y, aí agora está um f e o x ali, aqui é f de x, mas se tiver y é a mesma coisa. O y e o f de x é a mesma coisa, ok? Então, aqui é independente se tiver f de x ou y, é a mesma coisa. O gráfico a gente já sabe que é chamado de parábola e as raízes a gente calcula pela fórmula de Bhaskara e o vértice está aqui, já até coloquei as formulazinhas que calculam o vértice para a gente. Então, a coordenada x do vértice é dada por menos b sobre 2a e a coordenada y do vértice é dada por menos delta sobre 4a, ok? Anote isso aí. É importante frisar também que eu não preciso calcular o y do vértice daquela forma. Eu tenho uma outra maneira de calcular o y do vértice, que é o quê? Calcula só o x do vértice. Se você calculou o x do vértice, o resultado que deu aqui só substitua na tua função original e o resultado vai ser o y do vértice, ok? E aí você se livra de usar a outra fórmula, beleza? Então, vamos lá. Já vamos começar com o exercício então, né? Está dizendo assim, dada a função quadrática, y igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 1, determina as coordenadas do vértice da parábola que representa essa função. De novo, só usar as formulazinhas lá, xv e yv. Como eu falei, você pode nem utilizar o yv, né? O y do vértice. Usa só a primeira, o resultado você pode trocar na função e você vai encontrar o y do vértice. Beleza? Vou dar algum tempinho para vocês tentarem fazer e já volto com a correção. Tchau. 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 resolver? Não é tão difícil, né? Veja como é. Olha, então você guarda a função lá na y igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 1, né? Está ali guardadinha para a gente. E aí a gente faz o seguinte, né? Primeira formulazinha, xv igual, né? Menos b sobre 2a. xv, lembrando que é a coordenada x do vértice, ok? Beleza? Então o b, para a gente lá, tirando da minha função, é menos 8, está aqui, né? O menuzinho da fórmula está aqui aqui é o menos 8 do valor do b e aqui no denominador 2 vezes o a. Então 2 vezes o 2, porque o a vale 2. Beleza? Aí o sinalzinho de menos, né? Regrinha de sinais aqui, menos menos, a gente sabe que é mais na multiplicação, né? Então vai ficar 8 positivo divididos por 4, porque 2 vezes 2 dá 4 e 8 por 4 é 2, né? Então temos aí que o x do vértice vale 2. Você pode calcular o y do vértice utilizando a fórmula menos delta sobre 4a, mas também não tem essa necessidade. Aqui foi feito utilizando a fórmula. Lembrando que o delta é o b ao quadrado menos 4ac. Mas se você pegar esse 2 e substituir na função, dá também. Vai chegar no mesmo resultado menos 7 que a gente tem ali. Beleza? Talvez seja um caminho um pouquinho mais fácil. Se você lembrar disso, você pode usar isso sempre. Apesar de que alguns momentos a gente vai ser meio que não obrigado, mas, né? Terá uma maior facilidade em resolver essa fórmula. Ok? Beleza? Então aqui, pela fórmula do delta, né? Menos... Aqui é b ao quadrado, né? b ao quadrado, b vale menos 8, tá lá? Menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do a. O a vale 2 vezes o valor do c, que vale 1. Lembrando que que é o delta. Calculando tudo isso, eu vou encontrar o menos 7, tá? O que que isso significa? Que o vértice da parábola dessa função aqui, tem coordenada aqui XV igual a 2, né? E a coordenada YV igual a menos 7. Beleza? Certo? Tá lá. Então, ó. Aqui já tem até o desenho do gráfico pra vocês, né? O gráfico faz esse movimento aqui, a parábola concavidade voltada para cima. E, ó, o vértice é esse ponto aqui, ó. Menos 7, né? No Y do vértice. Aqui é o eixo Y. Então, aqui está o Y do vértice. E o 2, né? Que é o X do vértice. Está aqui no eixo X, o 2, né? Beleza? Vale a pena comentar também que pra você determinar o X do vértice, normalmente você pode pegar aqui, né? Se você conhece as raízes da função, pode pegar ali, né? O ponto médio delas, né? Se você pegar o ponto médio das raízes, vai dar exatamente o X do vértice. Beleza? Se eu não me engano, o professor William até fez a demonstração disso pra vocês. Tá? Bom, o vértice, ele é um ponto bem importante pra gente, tá? Olha esse outro gráfico aqui. Você tem essa parábola, né? Concavidade voltada para cima, tal, e a gente pode perceber que o vértice está aqui. Pelo gráfico que eu tenho aqui, o X do vértice é menos 2. E o Y do vértice também é menos 2, né? Então, tá lá. O vértice é menos 2 e menos 2. Por que o vértice, ele é bem importante pra gente? Porque em cima do vértice passa uma reta vertical, né? Que é esse pontilhado que eu passei aqui pra vocês, que é o que a gente chama de eixo de simetria, né? Ele é como se fosse um espelho da parábola, né? Você tem a parábola aqui, dentro do espelho você tem a sua imagem, não é isso? Então, a simetria significa isso. Então, aqui eu tenho o eixo de simetria. Isso é importante pra gente, porque por exemplo, eu consigo determinar qual é a imagem do menos 3, que é esse valorzinho aqui, e o valor simétrico do menos 3 em relação ao X do vértice, é o menos 1. Eles vão ter a mesma imagem. Tanto o menos 3 quanto o menos 1, eles têm a mesma imagem. Eles vão rebater lá no menos 1, no eixo Y, ok? Então, ele é importante por conta disso, né? Esse eixo de simetria a gente usa pra construção de gráfico da função quadrática, beleza? Vamos ver esse exemplo. Olha só. Considera a função quadrática Y igual a X ao quadrado menos 4X mais 3. Calculando o XV, ou seja, a coordenada X do vértice, encontramos aí XV igual a 2, né? E tá dizendo ali o confira, ou seja, resolve lá pra ver se é isso mesmo, né? Usa a formulazinha do vértice, menos B sobre 2A, e verifica se vai dar 2, tá? Então, o que que significa isso, né? Aqui, no plano cartesiano, no meu eixo X, eu sei que aqui no 2 está o meu X do vértice. O X do vértice não está em cima do 2, ele está em cima dessa linha pontilhada aí, ok? Ele pode estar aqui, eles podem estar lá em cima, de acordo com o que a gente tem na função, o X do vértice, ele vai estar dançando em cima dessa linha vermelha, ok? Beleza? E aí, como eu falei, essa linha aqui é o eixo de simetria, né? E esse eixo de simetria aqui é como se fosse um espelho, o que a gente tem de um lado, ele reflete a mesma coisa do outro, não é isso? Veja, como ele está no 2, eu posso dizer o seguinte, que uma unidade à esquerda do 2 e uma unidade à direita, que são 1 e 3, então eu digo que 1 e 3, eles são simétricos em relação ao 2, tá? Em relação ao 2, o 1 é simétrico do 3, beleza? Certo? Então, tá lá, o 1 e o 3 são simétricos. Se eu pegar mais uma unidade para a esquerda e mais uma para a direita, eu pego o 0 e o 4, então eu digo que o 0 e o 4 são simétricos ou são opostos em relação ao 2, tá ok? Aqui você pode me perguntar, mas professor, o oposto do 1 não é o menos 1? É, em relação ao 0, mas em relação ao 2, o 1 é o oposto do 3, o 0 é o oposto do 4, em relação ao 2, beleza? A gente mudou o nosso referencial, por isso que temos essa simetria diferente, um pouquinho diferente. Se eu andar mais uma unidade para a esquerda e uma para a direita, eu vou encontrar o menos 1 e o 5. Menos 1 e o 5, eles são simétricos também em relação ao 2, beleza? Tá, e o que isso tem de importante? O seguinte, pego o 1 e pego o 3 e substua na tua função. Eu garanto para vocês, o resultado é o mesmo. Pego o 0 e o 4, substua na função. Eu garanto para vocês, que se você substituir o 0 ou o 4, o resultado é o mesmo. E se você substituir o menos 1 e o 5 lá na função, você vai perceber que também o resultado será o mesmo. Beleza? Certo? Vamos fazer um testezinho aqui então. Tá aí o nosso eixo de simetria. Eu sei que o 1 e o 3 são simétricos em relação ao 2. Olha lá, o 1 e o 3 são simétricos em relação ao 2. Substua o 1 na função. Antes de substituir, 0 e 4 são simétricos e o menos 1 e o 5 são também simétricos em relação ao 2. Agora sim, vamos calcular esses valores. O 1 e o 3. Substua o 1 e o 3 na função. Se eu substituir o 1, substituindo o 1 aqui e o 1 aqui, eu encontro o 0. Eu nem preciso calcular para o 3. Com certeza absoluta é 0. Mas está lá o cálculo, mostrando para você que vai dar 0. Ok? Pega agora para o 0 aqui. Calcula para o 0. O 0 é o simétrico do 4. Calculei para o 0, deu 3. Você não precisa nem calcular para o 4. Com certeza é 3. Mas está lá o cálculo para você tirar a sua dúvida e ver que é 3. Beleza? Certo? Agora veja o menos 1. Se eu calcular para o menos 1, o resultado para mim vai ser 8. Troco o x por menos 1, calcula tudo, você vai ver que dá 8. E para o 5, que é o simétrico do menos 1? Com certeza absoluta é 8. Não precisa nem calcular, mas está calculadinho aí para você ter certeza que é. Beleza? Certo? Então é por isso que nós temos esse eixo de simetria como algo importante. O x do vértice para a gente é muito importante na construção do gráfico. Certo? Vamos ver esse exercício. Dada a função quadrática, y igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 7, determine dois pares de valores simétricos em relação ao xv. Em seguida, calcule o valor da função nesses valores simétricos. Ok? Então você vai escolher aí, ou melhor, você calcula o x do vértice, escolhe valores para a esquerda e para a direita que sejam simétricos a esse x do vértice e calcula para garantir que são iguais. Beleza? Calcula aí então que eu já volto com a solução. e para a esquerda que eu já volto com a solução. 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 embaixo, embaixo, lá na nossa função. tá aqui então, né? Aí, dá para calcular isso tranquilamente. em cima continua menos 6. embaixo, aqui no denominador, eu tenho 2 vezes menos 1. isso dá menos 2. E aqui, regrinha de sinais, né? negativo que divide negativo fica positivo. 6 divididos em 2 é 3. Então, meu x do vértice é 3. Beleza? Então, o que significa isso? Se eu passar aqui o eixo x. Tá aqui o eixo x. Eu marco aqui o 3, ó. Aqui, ó. Essa linha aqui, né? O eixo de simetria. Em cima dessa linha, nós temos o x do... Nós temos o vértice, ok? O vértice da parábola. Pode ser aqui embaixo. Pode ser lá em cima. Isso eu teria que calcular o y do vértice para ter certeza exatamente onde está o meu vértice, ok? Mas nesse caso aqui, eu não me importo muito com a posição dele. Basta saber o x do vértice. O x do vértice vai me dar o eixo de simetria. Beleza? E o que que eu faço? Como eu falei para vocês, escolha dois valores à esquerda e à direita, desde que sejam simétricos em relação ao 3, né? Para que a gente possa fazer as contas. Vamos supor aqui que eu queira pegar o 6. Vamos dizer que o 6, né? Dessa... Dessa... Do eixo x esteja aqui, ó. O 6. O 6 são 3 unidades para a direita. Concorda comigo? Se o x do vértice é 3 mais 3, eu encontro o 6. Quem é o simétrico do 6 em relação ao 3? É 3 unidades para trás. Então, eu faço menos 3. Ou seja, 3 menos 3, eu tenho 0. Nesse caso, 0. E o 6, eles são simétricos em relação ao meu x do vértice. Tá, o que que isso tem de importante? Se você substituir o 0 na função e substituir o 6 logo em seguida, você vai perceber que esses resultados são iguais. Beleza? Ok? Vamos voltar ali para o material e você vai ter lá o seguinte, ó. Escolhendo aqui para x igual a 0, que é um dos valores que eu mostrei para vocês no quadro, você vai substituir na função x por 0, então. Quando você substitui o x por 0, eu já até dei essa dica para vocês. Substituir o x por 0, o resultado sempre é o termo C. Ok? É o termo C. O termo C é 7. Então, substituindo o x por 0, o resultado é 7. O y vai ser 7. Para o 6, que é o simétrico que a gente viu ali no quadro, né? O 6 é o simétrico do 0. Se eu substituir agora por 6, com certeza vai dar 7. Ok? Beleza? Tranquilo? Como está dizendo aqui, né? Então, eu coloquei 3 mais 3 deu 6 e aí o 3 menos 3, né? Que vai dar o 0, é o que está escrito aí para vocês. Tá certo? E está dizendo lá também que o 0 é o simétrico do 6, né? Em relação ao 3. Beleza? Está aqui o gráfico para vocês, né? O eixo de simetria está aqui. Se você trocar o x por 0, deu 7. O 7 é esse número aqui em cima. Se você trocar o x por 6, vai dar 7 também. Perceba que eu não troquei o x por 6. Por quê? Porque eu já tenho certeza que é 7, né? Se você voltar aqui, eu só fiz aqui o cálculo para o x igual a 0. Mostrei para vocês o que acontece quando substitui o x por 0. Mas nem troquei por 6. Não preciso trocar por 6. Eu já sei qual é o resultado. Beleza? Fácil? O outro valor que eu pedi para vocês ali, eu vou deixar para que vocês descubram no próximo exercício que a gente vai ver já já. No próximo exemplo. Veja só. Sobre o vértice, né? Então, aqui eu tenho a minha parábola com a concavidade voltada para cima. O vértice está nesse ponto aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte, né? Além do eixo de simetria que a gente tem aqui, né? O eixo de simetria dessa parábola, nós temos a seguinte situação. Normalmente, a gente pega o quê? A gente pega o caminho positivo do eixo x, o caminho crescente do eixo x. A gente sabe que o eixo x vai crescendo da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, o gráfico vai sendo desenhado dessa forma. Concorda comigo? Ele é desenhado dessa forma. O que acontece? Você pode perceber que, de início, o gráfico vem descendo, né? Descendo, descendo até o vértice. Então, ele ali é decrescente. Essa setinha aqui está dizendo para você que nesse intervalo até chegar no vértice, o gráfico desce. A partir do vértice, o que acontece com o gráfico? Ele se torna crescente. Ou seja, há uma mudança na sua variação. Aqui era uma variação que decrescia, né? A parábola vai decrescendo e aqui ela agora se torna uma variação positiva porque ela só vai crescendo, ok? E nesse caso lá, do vértice para lá, nós temos uma parte da função que é crescente, ok? Beleza? Vamos ver nesse caso aqui. Esse caso aqui diz o seguinte, a parábola agora está com a concavidade voltada para baixo, diferente do anterior que era para cima, né? E aqui, da esquerda para a direita novamente, se eu for analisar, o que acontece com o gráfico? Ele está subindo agora, está aumentando. Então, aqui ele é crescente, né? Ali está o eixo de simetria e antes do eixo de simetria o gráfico é crescente. Após o eixo de simetria, o que acontece com o gráfico? Ele é decrescente, ele vai descer, ok? Qual é a conclusão que a gente pode pegar aqui? Que quando o gráfico tem a sua concavidade voltada para baixo, então ele vai ser crescente até o vértice. Após o vértice, ele vai ser decrescente. No caso anterior, se a concavidade voltada para cima, primeiro ela vai ser decrescente para depois ser crescente, ok? E quem que vai dividir essa parte de crescente e decrescente? É o eixo de simetria, ok? O eixo de simetria que vai dizer para a gente até quando que é crescente e até quando que é decrescente. Ou, né? Até quando é decrescente para depois ser crescente. Beleza? Nesse caso aqui é interessante, né? Que não possui raiz real, né? O que eu quero dizer nesse gráfico, né? A gente acaba calculando várias vezes, como fizemos nas aulas anteriores, muitas vezes as raízes. A gente calculou por muitas vezes as raízes, os zeros de uma função quadrática. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, a gente está vendo que não tem raiz, né? Essa função não tem raízes reais. Se ela não tem raízes reais, beleza, né? Mas eu posso observar que ela tem o quê? Vértice. Vértice toda parábola vai ter. Mesmo que ela não tenha raiz, ela vai ter vértice. Isso é importante. Então, na minha opinião, né, por esse motivo, é um dos pontos mais importantes que a gente tem na parábola, tá? Veja então de novo, perceba que não tem raiz. Como que eu sei que não tem raiz? Porque raiz é onde corta o eixo x. Onde está o eixo x aqui? O gráfico está cortando o eixo x? Não, né? Então não tem raiz real, né? Se não tem raiz, a gente pode perceber que vértice tem, beleza? Vértice sempre vai ter. Está aqui o vértice. Dito tudo isso, a gente consegue agora falar da construção gráfica, né? Agora que a gente já sabe da simetria, já sabe o que acontece quando não tem raiz, né? Então agora com todas as informações, a gente vai começar a construir o gráfico da função quadrática, né? A partir sempre aí, utilizando essa ideia do eixo de simetria. E nesse caso, pra gente, o que é importante é o x do vértice. Veja só. Construa o gráfico da função quadrática, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeiro, vamos calcular o x do vértice. Lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a, né? A formulazinha, xv igual a menos b sobre 2a. Substituindo os valores, o b vale menos 4, a vale 1. Substitua ali e você vai encontrar que o x do vértice vale 2, ok? Beleza? Lembre-se, o x do vértice vale 2, então eu já imagino o plano cartesiano, onde o x está igual a 2, um eixo de simetria passando por ali, ok? Beleza? Vamos lá. Então guardamos o x do vértice ali pra gente, né? Guardamos ele ali. E agora a gente vai construir a tabela. E nesse ponto aqui vai ser importante pra gente, tá? Essa tabela a gente vai construir a partir do x do vértice. Como pelo x do vértice passa o eixo de simetria, então a partir dele a gente vai construir a nossa tabela. E ele vai exatamente no meio da tabela. Eu tenho a coluna do x, a do y e do para ordenado xy. Na coluna do x, na casa do meio, normalmente eu costumo utilizar aqui uma quantidade ímpar de linhas, né? Porque eu vou preencher com os valores de x. Aqui eu estou usando 5, por quê? Porque no meio vai o x do vértice. E aí eu vou pegando valores simétricos. Aí me facilita no cálculo depois. Tá? Então eu vou colocar o x do vértice aqui. Tá lá. 2. Beleza? E agora a gente vai escolher. Eu quero valores simétricos em relação ao 2. Ou seja, imagina lá no eixo x, o x igual a 2. O 2 lá em cima do eixo x. Pega valores simétricos. Um à esquerda e o outro à direita. Do 2, eu posso imaginar quem vem antes do 2. O 1, né? E quem é o simétrico do 1 em relação ao 2? O 3. Então eu posso pegar o 1 e o 3. Tá lá. O 1 e o 3. Imagina aí agora, pense em outros dois números que são simétricos em relação ao 2. Bom, antes do 1 tem o 0, depois do 3 tem o 4. O 0 e o 4 são simétricos em relação ao 2. Como eu falei, se no eixo x você passar o eixo de simetria, aquele pontilhadinho lá, você vai perceber que esses valores são realmente os valores simétricos em relação ao 2. Beleza? Certo? Bom, calculando aqui os valores de x, ou melhor, de y, né? Agora que eu já descobri os valores de x, vou calcular os valores de y. Substituo x por 0. Substituindo x por 0, eu vou encontrar o 3. Ok? Substituo x por 0, eu vou encontrar o 3. Por que eu vou encontrar o 3? Eu falei agora há pouco para vocês. Toda vez que você substitui na função quadrática o x por 0, o resultado é o termo c. É 3. Aí por que apareceu o 3 ali embaixo? Simples, apareceu porque o 0 e o 4 são simétricos em relação ao vértice. Então eu já tenho certeza que o 4 vai dar 3. Não acredita? Substitua lá por 4 e você vai ver que dá 3. Agora por 1, substitua o x por 1. Lembra também que eu falei que se você substitui o x por 1, basta somar o a, b e c, os coeficientes dessa função. Então o a vale 1, aqui o b vale menos 4 e o c vale 3. Soma esses três números e você vai ver que dá 0. Então para o x igual a 1 dá 0. Opa, mas por x igual a 3 apareceu 0 também. Por quê? Porque o 1 é simétrico do 3. Eu nem preciso fazer o cálculo para o 3. Eu já sei que vai ser 0. Se você tem dúvida, substitua, calcule e veja que dá 3. E para o x igual a 2, eu vou substituir lá e vou encontrar o y do vértice. Calculando o y do vértice, é a mesma que você pegar o x do vértice e substituir na função. Substitua na função, sem lembrar que aqui são as raízes, já falo mais sobre elas. Mas se você substituir o x aqui por 2, você vai ver que dá menos 1. menos 1 é o y do vértice. Ok? Por que eu coloquei as raízes aqui? Porque eu substituí o 1 e o 3 na função e o resultado foi 0. Toda vez que eu substituí na função um número e o resultado é 0, significa que esse número é a raiz da minha função. Por isso que está aí. Ok? Monto os pares ordenados. Estão lá os pares ordenados e agora é só substituir no plano cartesiano e está feito o nosso gráfico. Aí está o gráfico então da nossa função. Beleza? Você coloca lá todos os pontos que estão aqui, 0 e 3, 1 e 0. Coloca aqui e vai ligar esses pontos e você vai ver que dá exatamente esse gráfico. Fechou? Só retomando algumas coisas, né? Que onde corta o eixo y é o termo c, ou seja, é onde o x igual a 0. Por isso que quando eu troco x por 0 basta pegar o termo c, né? É onde corta o eixo y. Desculpa. Aí no exercício 3, né? Para você fazer o mesmo. Construir o gráfico da função quadrática. Use o x do vértice como parâmetro. Construa a tabela assim como eu construí no exemplo. Beleza? Faça lá e eu já volto para a correção. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.